Música Dando continuidade então a nossa terceira parte da aula 1 Falando agora do Simple Present, nosso presente simples Vocês já podem ver na tela Esses três elementos, pessoa mais verbo mais complemento Aí está o canal, a dica especial assim Para você começar a se comunicar em inglês E até improvisar e melhorar o seu inglês que você já tem Prestando atenção muito bem nessa dica Todo idioma é formado com pessoa, verbo e complemento Se você entender isso, você não vai ficar com frases prontas Vai ficar querendo decorar as frases E aí na hora que você necessitar, com certeza, você decorou Você vai esquecer Então nós vamos, nós mesmos, formar nossas frases Fazer a nossa comunicação com aquilo que a gente tem de vocabulário De pessoa, de verbo e de complemento Um exemplo simples disso Em português mesmo, eu como frutas de manhã É formado por esses três elementos Eu como pessoa, como do verbo comer, o nosso verbo E o complemento frutas de manhã Então a frase eu como frutas de manhã Está sendo formada por esses três elementos Óbvio que eu poderia ter um complemento maior Eu como frutas de manhã Porque minha mãe disse que faz bem para a saúde Então, logo depois de frutas de manhã Tem uma conjunção ali, o porquê Mas logo depois disso, continua a nossa intenção aqui Pessoa, verbo e complemento Porque minha mãe disse que faz bem para a saúde Quem é a pessoa dessa segunda frase? Minha mãe O verbo disse, complemento Que faz bem para a saúde Então, se você entender essa jogadinha Essa é uma dica esperta mesmo Para você começar a formar suas frases Não ficar com nada pronto E a gente transpõe isso para o inglês da mesma maneira Essa mesma frase, por exemplo Ficaria I eat fruits in the morning I eat fruits in the morning Eu, como I, né? No inglês A letra I aí, para quem não sabe A pronúncia é I E significa eu Eat, que é o verbo comer, né? Como No caso, eu como E fruits in the morning Frutas de manhã Fruits, fruta In the morning De manhã Então, partindo dessa mesma ideia Fica fácil eu começar a formar as minhas frases Em inglês E eu posso trocar E também Eu trocando essa pessoa Ou trocando o verbo Trocando o complemento Automaticamente Vira uma outra frase Uma outra ideia de comunicação Por exemplo No exemplo nosso aqui You eat fruits at night You eat fruits at night Você come frutas à noite Porém Nós trocamos a pessoa eu Por você Ou seja, o I pelo you O verbo continua sendo o mesmo Comer ou come It Fruits Continua a mesma O mesmo complemento Porém Foi trocado o período Você não come frutas de manhã Como eu Você come frutas À noite At night Então, ó Entendendo dessa maneira Fica fácil Da gente continuar agora Dar início É A nossa criação de frases Né A nossa Nós vamos fazer a manutenção Do nosso vocabulário E partindo da pessoa Então Que a gente já aprendeu E conheceu agora Ou relembrou I Que é eu em inglês You Que é você Em inglês Então Vamos partir desse princípio Aí Algumas palavrinhas Então A partir de agora A gente vai utilizar Um banco de palavras Que você sempre vai ver Nos slides como Wordbank 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 Banco de palavras Então Algumas palavras Que são dadas Como complementos Se nós vamos Nós temos que aprender Pessoa Verbo Complemento Para formar as frases É isso que nós vamos fazer O vocabulário Então Que nós vamos ver agora Como Wordbank Seria o nosso complemento Então já vimos a pessoa Então já vimos a pessoa Eu You Você E agora vamos para mais complementos E depois automaticamente vamos ver alguns verbos E começar a criar as nossas frases a partir daí Repeat Repeat please with me Repitam comigo Water Water Jelly Jelly Meat Meat Pie Pie Ham Ham Bread Bread Coffee Coffee Cake 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 Cookie 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 Chicken Chicken Cheese 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 Toast 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 Jam Jam Jam, butter, butter, milk, milk. Algumas palavras têm algumas pronúncias diferentes, às vezes você ouviu já de maneira diferente, porque nós temos o inglês britânico e o inglês americano, que é o que nós mais ouvimos aqui nas músicas, que vem mesmo para o Brasil, que nós vemos como sucesso aí no tom mais americano e não britânico. Porém, o exemplo, o primeiro exemplo nosso lá, a primeira palavra nossa, water, no americano. No britânico, normalmente, eles falam uta, escreve-se da mesma maneira, porém, se pronuncia diferente, é um sotaque diferente, uta, 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 muito diferente. Outra coisa é a manteiga, a penúltima palavra nossa aqui da tela, butter, o americano pronuncia butter. E o britânico, normalmente, lê, pronuncia da mesma maneira, quase que se lê, que se está escrito, com a letra T. Butter, butter. Então, o americano troca esse T aí do water e do butter por R, fica water, butter. E o britânico, uta, butter. Ok? Então, palavrinhas aí para serem gravadas e não decoradas. Repete aí, para o vídeo quando for necessário e repetem e acostumem com elas. Nós vamos acostumando aí conforme o decorrer das aulas. Próximo slide, então. Algo agora, mais palavrinhas, ó. Repeat, please. Tea, 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 juice, juice, chocolate, chocolate, cup, cup, glass, glass. Ok? Todas as palavras, já aproveitei e coloquei aí no seu símbolo, né, como figura, para não precisar ficar traduzindo, né? Está bem fácil. Algumas pronúncias e alguns escritos como chocolate é muito parecido no inglês. Só a pronúncia mesmo que muda. Chocolate. Chocolate. Escreve-se da mesma maneira, porém se diz cho-co-late. Uma coisa que eu quero explicar para vocês, já pronunciem comigo, ó. Repeat, please. A cup of. A cup of. A glass of. A glass of. Então, esse OF aí do final, ele não tem som de F, ele é of. Tem um som de V no final. Of. A glass of. A cup of. Seria na tradução, o A ali, que é o sentido de um, cup, xícara ou taça, e OF, DE. Então, seria uma xícara DE ou um copo DE. No caso, glass como copo. Então, ali a gente já pode acostumar a partir de agora para encaixar nas nossas frases aí. A cup of. A glass of. Um exemplo, a cup of coffee, a cup of coffee, a cup of tea, a cup of tea, a glass of milk, a glass of milk, a glass of juice, a glass of juice. Entenderam? Então, a maneira que você pode, né, já encaixar nas suas frases isso. Um copo de leite, um copo de suco, uma xícara de café, uma xícara de chá. Então, a cup of e a glass of. Complementos, então, aí muito interessantes para as nossas frases. Continuando agora com a gramática ainda, alguns verbos para terminar esse pensamento nosso de pessoa, verbo e complemento. Ok? Repeat. Verbs. Verbs, então, significa verbos em português. E nós vamos ver algum deles aí na sequência. Repeat with me. Repetem comigo. To eat. To drink. To have. To need. To want. To buy. Ok? Agora, mais uma vez, porém, agora tem o to, que está antes de cada verbo. Eat. Drink. To drink. Have. To need. To need. To buy. Por que que eu pedi para vocês repetirem com o to e sem o to? To, aí também está uma sacadinha de vocês criarem as frases de vocês a partir de agora. To, ele vem para conjugar o verbo. Igual no português, como no português, nós utilizamos eu como e eu preciso comer. Então, com o to, no primeiro verbo aí, to eat, fica a tradução de comer. E se eu tiro o to, fica como, como a gente utilizou no exemplo passado. I eat, eu como, né? E eu colocando o to, eu estou conjugando o verbo. Então, o primeiro verbo aí fica to eat, comer. To drink, beber. Ter, to have. Ter, to need. Precisar, to want. Querer, to buy. Comprar. Então, nós vamos utilizar agora e já começar a formar frases com isso. Exemplo, no nosso lado esquerdo aqui já temos as pessoas I e you. E logo a tradução na frente com o verbo utilizado também logo à frente. I eat, por exemplo, eu como. You drink, você bebe. I want, eu quero. You need, você precisa. Então, juntamos pessoa com o verbo, ficou dessa maneira que você, eu tenho certeza que já entendeu. É uma maneira bem didática, assim, prática para se aprender. E aí, agora falta o complemento, que nós já vimos alguns e podem ser complementados assim. E a nossa frase tem um final. I eat bread. Que agora só com uma figura você pode passar um slide e relembrar e pronunciar comigo, encaixando agora, fazendo o seu cérebro trazer as palavras que você pronunciou. I eat bread. You drink. A glass of milk. Ou you drink milk. Você bebe leite. Ou você bebe um copo de leite. I want cookie. Eu quero biscoito. Eu quero bolacha. I want cookie. You need water. You need water. Você precisa de água. Nesse caso do exemplo. Logo no cantinho aqui abaixo da pessoa you, em inglês, I, you, eu acrescentei algumas coisinhas que são importantes, que já vão fazer as nossas frases ficarem maiores. Exemplo é o and, repeat, and. Próximo, with, with. Está escrito com TH, esse TH no inglês a gente vai vendo aí conforme as aulas ele tem um som meio que de F, né? É uma língua mordida, a gente morde a língua e ele dá um somzinho de F. With, with. Mas, se você tiver dificuldade, pode pronunciar with, with. Também vai dar certo. Logo abaixo, um adjetivo aí que a gente vai complementar esse slide, utilizando hot, cold. Hot como quente e cold como frio ou gelado. Então, nós podemos, então, utilizar dessa maneira. Agora, já para clarear, a gente nem sempre só diz na afirmativa, né? Eu como, eu gosto, eu preciso, você precisa, você gosta. Nós também podemos negar, e não é difícil, negar uma frase no simple present, no presente simples. Nós utilizamos para negar uma frase, o auxiliar DON'T. Então, o NÃO da frase no simple present, no presente, é o DON'T. Repeat, DON'T. Então, a frase, eu não com o inglês, ficaria I DON'T IT. I DON'T IT. Você pode pronunciar, como está escrito, I DON'T IT. Sem problemas, no problema. Você pode pronunciar, I DON'T IT. Ou, I DON'T IT. Eu não como. Próximo exemplo, YOU DON'T DRINK. YOU DON'T DRINK. Você não bebe. I DON'T WANT. I DON'T WANT. Eu não quero. Então, eu juntei, eu utilizei, esse DON'T, ele vem ao meio, entre a pessoa e o verbo, ele vem negando, como não, na negativa. Eu não quero. No exemplo. O último exemplo, YOU DON'T NEED. YOU DON'T NEED. Você não precisa. Você não precisa. YOU DON'T NEED. Então, entre a pessoa, YOU, e o verbo NEED, está a nossa negativa, o DON'T, que é uma forma entre o DO e o NOT, que nós já vamos ver aqui. DON'T. OK? Exemplo. I DON'T EAT GELLY. Eu não como gelatina. YOU DON'T DRINK CHICKEN. YOU DON'T DRINK CHICKEN. Ou, I DON'T EAT CHICKEN, que é melhor. Então, nós utilizamos aqui, no slide, coloquei esse frango, que é o CHICKEN. Não é possível dizer, YOU DON'T DRINK CHICKEN, porque, ó, eu teria que trocar o verbo DRINK para EAT. Então, é uma maneira, ó, eu que formo as minhas frases. Não é possível colocar o DRINK com a coisa que eu como, no caso, CHICKEN. Então, é uma maneira legal, ó. Para as três opções, as duas opções de cima, I DON'T EAT GELLY, I DON'T EAT CHICKEN. E agora, YOU DON'T DRINK COFFEE. YOU DON'T DRINK COFFEE. E uma outra opção que eu posso utilizar, I DON'T WANT COFFEE. Eu não quero café, também é possível. YOU DON'T NEED FRUITS. YOU DON'T NEED FRUITS. Ou, I DON'T WANT FRUITS. Eu não quero frutas. Ou, no YOU DON'T NEED FRUITS, eu não preciso de frutas. Então, ó, tem esses quatro vocabulários, esses quatro complementos e palavras, GELY, GELATINA, CHICKEN, FRANGO, COFFEE, CAFÉ. E FRUITS, FRUITA. Você vai encaixando conforme o verbo, conforme a pessoa, ok? Então, é possível utilizar. Enfatizando, então, a negativa, que é o DON'T. Então, negou no presente, você utiliza DON'T como auxiliar, ok? Se nós já fizemos afirmativa, uma frase afirmativa, fizemos uma frase na negativa, agora também é possível. Nós fazemos perguntas no presente. E nós utilizamos um auxiliar, chamado DO. DO. No primeiro exemplo aí, você bebe, ficaria DO YOU DRINK? DO YOU DRINK? VOCÊ BEBE? Obviamente que no português, a gente percebe que só é colocado o ponto de interrogação. E nós mudamos a entonação da voz e a afirmativa se torna uma pergunta. Porém, no inglês, além do ponto de interrogação, além da entonação da voz na pergunta, nós precisamos acrescentar um auxiliar. E o auxiliar do presente é essa letra D e letra O, o DO. Por isso, então, toda vez que nós vemos um DO em uma frase, nós sabemos que se trata de uma pergunta. DO YOU DRINK? VOCÊ BEBE? Logo na tradução, na frente, VOCÊ BEBE LEITE? Para ficar assim, precisa de um complemento, que até então é VOCÊ BEBE. Então, VOCÊ BEBE LEITE ficaria DO YOU DRINK MILK? DO YOU DRINK MILK? Espero que vocês pronunciem também, conforme eu vou pronunciando de maneira pausada, vocês vão pronunciando também junto comigo. Pausem o vídeo quando necessário. DO YOU DRINK MILK? VOCÊ BEBE LEITE? Então, o DO ali só está para dizer que é uma pergunta e é um auxiliar do presente. O YOU é a pessoa, o DRINK é o verbo no presente, e o MILK, que eu acabei de acrescentar, é o LEITE, que se pede ali na tradução em português. Embaixo, VOCÊ QUER. O mesmo auxiliar DO, a mesma pessoa, YOU, que é você, só trocamos o verbo, então, para QUER, que é o verbo WANT, de QUERO. Então, DO YOU WANT, DO YOU WANT, VOCÊ QUER. Logo na frente, temos a tradução, acrescentando um complemento, que é para o quê? Você quer um copo d'água? Ou um copo de água? DO YOU WANT A GLASS OF WATER? DO YOU WANT A GLASS OF WATER? VOCÊ QUER um copo de água? Então, seguindo toda essa parte, desde o primeiro slide, o segundo slide, a gente encaixando todas as funções, é possível, então, fazer uma pergunta no presente, respondê-la na negativa e respondê-la na afirmativa. Óbvio que eu já tenho umas três opções aqui embaixo, para fazer com que as nossas frases vão ficar ainda mais complementadas. Eu posso dizer QUANDO, e três opções estão sendo ditas aqui embaixo, ó. REPEATE PLEASE WITH ME. Repetem comigo. Já utilizei, já com vocês, o IN THE MORNING, um exemplo, de manhã, e o AT NIGHT, à noite. Somente agora posso falar para vocês o IN THE AFTERNUM, que é a tarde. Então, você pode agora colocar um período aí, quando você quer, quando você bebe. Você pode acrescentar na sua pergunta, por exemplo, DO YOU DRINK JUICE IN THE MORNING? DO YOU DRINK JUICE IN THE AFTERNUM? DO YOU DRINK JUICE AT NIGHT? FÁCIL! Então, fica de maneira fácil você criar uma pergunta no presente. DO YOU DRINK O QUE VOCÊ BEBE? E QUANDO, você quer se referir à sua pergunta. DO YOU DRINK JUICE IN THE MORNING? DO YOU DRINK JUICE IN THE AFTERNUM? IN THE MORNING? AT NIGHT? MUITO FÁCIL! DO YOU EAT FRUITS IN THE MORNING? E aí, a minha resposta lá, como exemplo na afirmativa. I EAT FRUITS IN THE MORNING? EU COMO FRUTAS DE MANHÃ? LEGAL! Espero que vocês tenham captado até aqui. Lógico que vai precisar de repetir muito essa regrinha. Eu peço que vocês façam. Vai ter aí como exercício pra vocês. Criem frases, é, criem perguntas, perdão. Criem perguntas e respondam na afirmativa e na negativa. E uma dica legal pra vocês responderem. Coloquem na frente da resposta de vocês o YES, que vocês já conhecem. Já utilizamos até no português como SIM. E o NO, N-O, NO, como não. Coloque logo uma vírgula e continue a sua frase. Por exemplo, DO YOU DRINK JUICE IN THE MORNING? YES, I DRINK JUICE IN THE MORNING. SIM, EU BEBO SUCO DE MANHÃ. OK? Então, já tô dando uma pincelada aí do exercício que vocês vão ficar pra essa primeira aula. Criar frases, ou seja, criar perguntas no presente e respondê-las na afirmativa e na negativa. E na dúvida, vamos criar essa comunidade aí nos comentários e os alunos também que já fazem aula um ajudando o outro. E eu também vou estar aí respondendo um a um. Pra finalizar, uma dica muito importante pra finalizar a nossa primeira aula é sobre os adjetivos. Em inglês, adjetivo. Adjetivo. São os adjetivos. Um exemplo, eu utilizei o HOT, né? Aqui, ó. HOT DOG. HOT MILK. Então, o que que acontece com o adjetivo no inglês? Primeiramente, adjetivo é tudo aquilo que dá qualidade. Ou seja, dá qualidade a alguma coisa. Cadeira vermelha. Vermelho é o adjetivo da cadeira. Quadro, quadrado. O quadrado é o adjetivo do quadro. Moça bonita. O bonito é o adjetivo da moça, no caso. Então, é muito simples, né? O adjetivo, né? Só pra complementar. Só que no inglês não fica, por exemplo, cadeira vermelha. O adjetivo vem antes. Então, é uma simples dica que muita gente já comete errinhos já de início. E eu quis colocar pra vocês agora pra evitar esses erros. E já construir uma frase mais completa e mais correta. Um exemplo simples aí que a gente já utiliza. Você normalmente come um HOT DOG. HOT DOG. É um cachorro quente, mas na tradução, o pé da letra, ficaria um quente cachorro. A mesma coisa no HOT MILK. Leite quente, né? Leite quente seria um quente leite, né? No inglês, né? Um quente leite. Então, HOT MILK, leite quente. HOT DOG, cachorro quente. Então, ó, tem a tradução lá. Um leite gelado, por exemplo. Você chutaria como ficaria isso? COLD MILK. COLD MILK. Seria o adjetivo que nós vimos no slide anterior. HOT COLD, agora. Leite gelado. Café quente. HOT COFFEE. HOT COFFEE. Água gelada. COLD WATER. COLD WATER. Seria gelada água. Suco quente. HOT JUICE. HOT JUICE. Então, você pode usar adjetivos, vários exemplos. Eu dei o exemplo do HOT, do COLD, mas nós vamos ver muitos adjetivos aí e que vão ter essa regrinha. Ele vai vir sempre antes, né? Desses substantivos, né? Que são leite, no caso, café, água, suco, o cachorro. Ok? Então, ó. Entenderam como é importante aquela dica inicial? Pensem em pessoa, verbo e complemento. Toda frase tem que ter a pessoa, o verbo e o complemento no inglês. E vocês vão trocando essas pessoas, esses verbos e complementos. Até a primeira aula de hoje, vamos acostumar já com o I, que é a pessoa eu, e com o you. E esses verbos que foram passados. Na nossa próxima aula, mais pessoas, mais verbos e mais complementos. Ok? Deixo aí agora no final, como exercício, além de vocês fazerem as perguntas, lá tem algumas perguntas aqui já como referência. Eu quero que vocês respondam essas questões. Se puderem enviar e-mail pra gente, pra gente auxiliar. Ou até mesmo colocar nos comentários, né? Pergunta e resposta. Muito bem. Aí a gente vai já criando esse relacionamento. E que vocês possam enviar. Se quiser responder a mão mesmo, enviar ou digitar, enviar por e-mail pra que eu corrija, que a gente aqui da escola corrija pra vocês, fiquem tranquilos. Essa é a nossa intenção. Do you want cheesy? Do you eat bread in the morning? Do you eat toast with butter at night? Do you need to drink water? Do you have a cup? Do you need to buy chocolate? Eu tenho certeza que vocês já conseguem traduzir essas perguntas, já entendem e já conseguem respondê-las. Não vou traduzir, vai ficar pra vocês como um exercício aí, né? Quanto mais frases vocês fizerem, escreverem e logo depois que escreverem e responderem, leiam em voz alta, repitam bastante. Somente aqui na terceira questão, eu quero acrescentar aqui ao if, logo depois do toast, ele significa com, né? Já vimos ali no slide anterior, mas eu não expliquei. Eu só disse a pronúncia, correta? É um with, com. Então, traduzindo essa aí pra vocês, ó. Do you eat toast with butter at night? Você come torrada com manteiga à noite? Ok? Aí você diz que sim ou diz que não. Já é possível você fazer isso. Então, ó, muito bem. Finalizando agora, na pergunta, nós podemos utilizar o WH que nós chamamos no português. É o question words. Você usa essas duas opções aí com W, ó. Vão ter vários, mas nós vamos começar com esses dois. Repeat, please. What? Which? Então, ó, esses dois complementos aí, que você usa normalmente em perguntas, eles significam o que e qual. Uma das duas opções. Você vai anotar, então, ó, o what é o que ou qual. E o which também é o que ou qual. Mas, Ricardo, por que duas palavras iguais não tem diferença? Tem diferença a utilizar assim. Por isso, eu já dei uns exemplos aqui, ó. Quatro exemplos. O que você come de manhã? Eu estou usando o what como o que, mas eu não estou dando opção nenhuma se você come isso ou come aquilo, né? Eu estou perguntando o que você come. Já no which, um exemplo abaixo. Which do you prefer? Juice or soda? Which do you prefer? Juice or soda? O que você prefere? Olha um verbo novo aí. Prefer, preferir suco ou refrigerante? Um complemento novo aí, soda. O que você prefere? Suco ou refrigerante? Então, eu estou te dando uma opção. Quando eu dou opção, né? Uma preferência. Você não pode usar o what na sua pergunta. Você tem que usar o it quando você dá uma opção. Mais dois exemplos para ficar bem claro e a gente finalizar, ó. Para não ficar cansativo a nossa aula até. What do you drink at night? O que você bebe à noite? Não dei nenhuma opção. Perguntei o que você bebe. Você que vai me dar o que você bebe na sua resposta. Por isso, eu uso o what. E no final, no último exemplo. Which do you want to eat? Bread or cake? Which do you want to eat? Bread or cake? O que você quer comer? Pão ou bolo? Então, eu dei a opção. Eu já dei a preferência de algo ali para você escolher. Por isso, eu uso o which. E não utilizo o what. Espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, estamos aí, então, nos comentários. Tenho certeza que vão surgir dúvidas. Porque é uma coisa nova. E aquilo também que você sabia. E deu uma... Você contradiz alguma coisa que você sabia. Estamos aí para discutir isso mesmo. Não somos donos da verdade. Estamos aí para criar esse relacionamento. E aprender inglês junto. Acredito que foi muito vantajoso essa primeira aula. E aguardo aí o comentário de vocês. E as dicas também para melhorar essas aulas. Ok? Parabéns por sua iniciativa, então. De ter entrado com a gente. Embarcado nessa com a gente. Espero que tenham gostado desse primeiro contato aí em vídeo. Deixe seu comentário, como eu já disse. E sua experiência abaixo, que eu responderei um a um. Indique para seus amigos se ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Esse mini curso, ele vai ficar por pouco tempo no ar. Vamos liberando a cada aula para você ter essa sequência. Então, ainda dá tempo. O pessoal entra lá no site. Cadastra o e-mail. E pode receber gratuitamente essas aulas aí. Que estamos fazendo aí com o maior carinho mesmo. E para que mais pessoas entrem nesse ritmo. E vejam que são capazes mesmo. De aprender o inglês e praticar e viajar para fora. E logo vou comentar sobre uma viagem que a gente sempre faz aqui. E vamos levar os alunos a praticar isso que foi aprendido aqui. Que é aprendido dentro da sala de aula e também online. Praticar lá fora mesmo. Num mundo mais real. No inglês ali, mais real. Dia a dia, né? Diário. Ótima prática para vocês. Aguardo o comentário de vocês. Muito obrigado por chegar até aqui. Até o final dessa aula. See you next class. Bye, bye. E aí A CIDADE NO BRASIL